A CIDADE NO BRASIL É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar Em Suadeza Me preparou Ele uniu Ele unge Minha fonte E me faz ser feliz E transporta E transporta A minha casa em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Bem à frente Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre O Senhor Júlio de mim Seu caixado Me protege Eu jamais Beberei Sempre junto Sempre junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida voltará Tu és Senhor, o meu pastor